Se eu ver que tu tá chegando aqui perto de mim Se eu ver que tu tá chegando aqui perto de mim Eu vou subir, eu vou subir Pode sair em mim Ela vai pra frente, ela doma Se ela vai pra trás, ela doma no Pode sair em mim Eu vou subir, eu vou subir Ela vai pra frente, ela toma no cu Se a poli tiver doidona, não adianta segurar Se a poli tiver doidona, não adianta segurar Se eu ver que tu tá chegando aqui perto de mim Se eu ver que tu tá chegando aqui perto de mim Eu vou subir, eu vou subir, pode passar em mim Eu vou subir, eu vou subir, pode passar em mim Ela vai pra frente, ela toma no cu Pode passar em mim Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Pode passar em mim Eu vou subir, eu vou subir Ela vai pra frente, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma no cu Se a poli tiver doidona, não adianta segurar Se a poli tiver doidona, não adianta segurar Então vai, pra frente, ta igual... Pra mim, você é o mais pica, danado Claro que é, porra Tchau, tchau.